Ai, tá Mika, eu tô morrendo de frio, eu tenho que achar logo esse cara Relaxa, eu confio em você, Akira, mandei a localização certa, então já deve tá chegando Tá bom, beleza Uou, Mika, eu acho que eu encontrei ele Beleza, vê se ele tá bem, é uma vida que tá em jogo, Akira Tá bom Eu acho que ele morreu, Mika Mika? Mika? Ai, droga, eu tô muito alto Que barulho foi esse? Tô escutando alguma coisa Ah, e o que que é aquilo ali? Eu não acredito, a lida do Yeti era verdade Pera, não, droga, ele tá chegando, droga Ele não pode Akira, acorda Akira, rápido Akira Jack, Mika, oi Levanta cara, você foi morrer congelado aí Tem razão Ai, tá muito frio, o que aconteceu? Eu não sei, você tava caído aqui quando a gente te encontrou O que? É verdade, eu tava em conversa com você Mika, eu sei o que matou o alpinista O que? Um Yeti Um Yeti gigantesco Sim Muito ruim isso daí, hein Muito ruim, muito ruim, muito ruim Eu não quero não Eu não quero ir contra o Yeti não O que que ele te faz? Era um Yeti de verdade Eu acho que o Akira tá delirando Como é que é? Você tá brincando comigo, você ouviu os gritos Ah, você caiu Mas você subiu alto demais Você queria que eu fizesse o que, cara? Eu queria que você tivesse comprado a Starlink do Willa Musk Pra gente ter conexão 24 horas Mas você não fez isso Você acha que eu sou rico a esse ponto, Akira? Você devia ter feito isso, tá? Era sua obrigação ter me salvado, tá? Inclusive, obrigado por ter vindo me salvar, galera Mais o Jack mesmo, que é meu amigo Mika e... É isso, eu sou amigo também Sou mais amigo dele que você Mas você... O Jack nem acredita em você também, ô Akira Por que que você tá tão amiguinho dele assim? Como assim, o Jack... Você acredita em mim? Não acreditou, Jack? Olha, eu tô só pra que você esteja errado Porque eu tô com muito medo dele Mas eu acredito em você Tá, vem cá rapidinho, Mika Chega aí Toma essa Ai, 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 ai Essa você também Por que eu não vi nada? Ai, a mão tá gelada Tá, é o seguinte A gente, pelo menos, tem o Yeti aqui No meio dessa região É lógico, o Himalaia Tinha que ser uma lenda do Himalaia Fala sério É, pois é Tava no topo da montanha Mas eu não garanto que seja uma boa Pra gente ir pra lá Ah, então a gente vai pro outro lado, né? Mamika, tava no topo da montanha Mas você quer fazer o que? Você quer ir em direção ao bicho? Aham A gente tem armas Eu tenho armas Vocês trouxeram armas, né? Eu trouxe armas Nossa, todo mundo... Vocês tão super copiando hoje, né? Todo mundo trouxe uma... MK MP5? HK MP5, é? É isso aí, esse é o nome dela Aham Vocês roubaram minha arma Tá, deixa eu ver um negócio aqui Onde é que roubou minha arma? Na verdade, o nome dela não é MP5 É... Como é que é o nome? RPM RPM? Isso aí não é uma banda, não? Eu ia perguntar a mesma coisa Ou é CPM? Não, isso aí não é aquele índice do YouTube? Isso, eu atoro essa banda Muito bom Em homenagem a eles, essa arma, sabia? Pensei que você tava falando de RBD Nossa, não Eu tava falando de KLB Quem lembra? Quem lembra, hein? Ah, sim Vocês são muito velhos pra mim KFC KFC? Não, não Calma aí, galera Pera aí Eu tô vendo aqui no celular E eles mostraram... Mandaram rastreio E aparentemente não tá na montanha Tá na floresta Ok, pra onde é a floresta? Eu tô vindo pra montanha Ué? Como assim você quer ir pra floresta agora? Ai, galera Eu... Eu não quero mais ir pra floresta Já que a localização do Yeti tá lá Quer dizer, eu não acredito que tem Yeti, na verdade Você não quer ir pra montanha Você não quer ir pra floresta Fica parado E o Jackerit vai pra algum lugar Tá bom Não, tô brincando Vai, 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 vai Mas não vai tirar em você, Zé Ai, tá bom Eu vou Mas você vai na frente Por quê? Não, vai na frente Tá bom Como eu sou o líder da missão Eu vou na frente Tá lá Tá bom 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 Eu não tô tão pronto assim não, na verdade Cuidado pra não cair nenhum buraco, hein, Mika Ei, eu sei que cai buraco, mas é realmente porque eu não tô enxergando E essa neve tá caindo toda na minha cara e parece que tem neblina, entendeu? Ninguém explicou pra ele, mas na verdade ele cai porque as lentes de contato estão tortas Oi, Mika O que você falou aí? Nada O que você falou aí? Não faz nada não Não faz nada não Não faz nada não Eu falei que seus olhos são lindos Olha os angílicais Ai, por que me bateu? Porque você ficou falando coisinha no ouve do Akira e agora ele tá me tratando mal É verdade, ele ficou falando assim, ó Tchuchuchuchuchuchuchu tipo assim. Vamos tentar escutar um rugido por aí, ó. Tão escutando alguma coisa? Bro! Ai! 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 Calma, amiga. É o Jack zoando. Oh, isso aí, Jack, foi muito convincente, tá? Só pra deixar claro. Não foi, não. Eu não tenho medo. É que foi muito convincente mesmo. Não foi nem um pouco convincente, mas tudo bem. Jack, sabe mais ou menos pra onde que é? Eu tô vendo, ó. Pega aí. Pega aí no celular. Vai guiando nós. É que é mais fácil. Ainda bem que é o Jack, né? Porque se fosse você, a gente já tá, sei lá, indo pra... A gente já tá o quê? Escuta aqui. Vocês me mandaram sozinho numa missão quase suicida e você tá falando de mim agora? Se não fosse por mim, a gente nem ia saber quem ia ter o Yeti, tá bom? Tá bom. É isso aí. Tamo junto. Eu vou dar esse ponto pra você, mas não é porque eu não tava com medo. Não, 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 não. Tá bom. Oh, Jack, eu sou o líder da missão. Você só fala pra onde vai? Eu vou na frente, me respeite. É que eu tô tentando ainda localizar, porque pelo que eu entendi, é na beira entre a floresta e abaixo de montanha. Mas como assim é na feira, velho? Não tem feira nenhuma aqui. Na beira. Na beira. O que que é a beira? Ah, é na borda. Na borda. Na bordinha, entendi. Ó, normalmente quando a minha internet tá ruim, meu computador tá ruim, eu dou uma paulada nele e a gente... E funciona. Não! Tenta aí. Meu celular, você acabou de quebrar ele, será? Se... Cadê? Deixa eu ver, pega aí. Não. Não, tá funcionando. Agora vai tá a localização certa aí. Tá vendo? Ah, se tem que bater pra voltar a funcionar, vão bater na cabeça do mim. Ai! Galera, e se a gente subir em cima de um... O que que... O que que aconteceu? Eu creio um robô, ele bateu em mim. E como é que o robô fala? Vem cá. Olá, galera. Parece aquela tal de Megan, né? Ok. E se a gente subir no morro e tentar encontrar alguma coisa? Um rastro, alguma coisa? Meu celular não tá funcionando? Tá bom. Vamos subir aqui rapidinho. É, mas tem que cuidar, porque na última vez a gente perdeu conexão aqui, né? Você lembra? Ah, o que... Mas era muito mais alta, não era a altitude? É verdade. Aqui parece só um... Beleza, vale a pena tentar, eu acho. Melhor, merdão! Calma! Como assim? Eu sou o líder da missão e você não pode chamar o líder da missão de merdão, entendeu? Posso sim. Tá bom. É... Verdade, ele pode, ele fez isso. Jack, encontrou alguma coisa? Ah, parece que estamos chegando na borda da... Na borda? O que que é uma borda? Porque, tipo assim, como é que pode ter uma borda floresta? Você acha que isso aqui é o quê? Hein? É uma divisão e o que é floresta é o que não é floresta. Inclusive, falando em borda, eu adoro pinta com borda rechada. Fala. Ah, floresta, você tem que começar de algum lugar, cara. Não pode começar do nada. Daí é a borda. Nossa, mas você tá no Sherlock Holmes hoje, hein? Ah, fala dele! Ah, tá bom, então. Estamos na beira da floresta, Jack. Fala comigo. Comigo. Não. Pior que foi boa, né? Foi boa mesmo. Ai! Merece até um tiro. É pra esquentar, é pra esquentar. Ai, ai! Foi o Mica! Ei, não fui eu. Ai, aqui... O Jack, eu falei que não fui eu, cara. Você não acredita em nada que eu falo. Realmente parece a borda da floresta, ó, que começa a ter muito mais árvore. É, e parece que estamos por perto, hein, galera. É? Mica, não precisa quebrar o matagal. Você tem um caminho por aqui, né, ô Zé Ruela? Você é contra o meio ambiente, não é? Não! Eu sou a favor. Pessoal! Jack, oi. Tá dizendo que é aqui. Não tem nada que... Eu retiro o que eu disse. Talvez tenha uma... Pelo amor de Deus, Mica! Tem uma caverna e a floresta. A floresta, a gente tá nela, né? Ok, então. Armas em mãos e vamos com cautela. Mas se tiver, tipo, um urso polar aí dentro, ou pior, um yeti falso que o Akira viu que com certeza era algum outro bicho. Como é que é yeti falso? O meu yeti era 100% original, fabricado na humanidade. Tá bom? E se for um pé grande? O yeti é um pé grande do Himalaia, Mica. Ah, é? E se for um pé grande do Himalaia? Mas é o yeti. Não, eu tô certo. Não é yeti. Mas é a mesma coisa. Só muda que são duas palavras e outra é uma só. E se for um louco de dois metros fantasiado de urso? Aí eu vou chamar ele de Mica. Por quê? Porque eu quero... Eu não tenho dois metros. Não mesmo. Eu sou louco, sou louco. Tá, galera. É isso, Mica. Vai na frente. Eu sugeri pra eu ir na frente, mas eu acho melhor você ir na frente, hein? Tá bom. Eu vou falar pra vocês cuidar com os buracos. Ah! Ai, não tem buraco aqui, não. Mas tem alguém me empurrando. Foi o Jack. Eu não. Não fui eu. Ah, é. Tá vendo? Ele tá se vingando de você, Jack. É, tá salvado, hein? Galera... Tem três caminhos. Toda vez que tem isso aí, alguém se dá mal, hein? E Scooby-Doo? Como assim, Scooby-Doo? Se separar, galera. Nossa, a gente falou... Tá bom. Pega a lanterna na mão, então. Eu vou pela esquerda. O Jack vai pelo meio e você vai pela direita, Mica. Galera, só tem que cuidar pras estalactites não caírem em vocês, tá? Tá bom. Como que se forma mais estalactite? Eu acho que são pingos de água que fica caindo e formando. Nossa, mas você é inteligente. E se a gente deixar o Jack sozinho, a gente vai junto, Mica? Ah, o que que acontece, Akira? Eu vou falar uma curiosidade, tá? Tá bom. A água, ela vira gelo quando ela entra em zero grau. Só que, provavelmente, quando as estalactites viram assim, é porque não tava zero grau. Daí elas formaram zero grau quando chegaram aqui, ó. Tá bom. E cadê o Jack? Ele já foi? Não faz, eu acho que já. Tá bom, então. Bora logo, pessoal! Onde é que você tá? Tá bom, tô indo por aqui. Segui meu caminho, Mica fala demais. Não tô vendo nada. Vocês tão ouvindo alguma coisa? Galera? Mica? Ai, que droga. Jack, te achei! Ah, o Mica tá aqui. Cadê o Akira, Akira? Eu tô chegando, tô escutando o barulho de vocês. Cadê vocês? Tô aqui. Akira, eu não tava te ouvindo. Ai, eu fiquei com medo. Eu acho que a gente tava longe demais pra você falar. Escutou esse barulho? Que barulho é esse? Ai, que barulho é esse? Jack, para! Jack! Não tô fazendo barulho nenhum! Você tá enganando de novo naquele... Aaaaaah! Ajuda o Jack! O que é isso? Por que isso tudo que ruim aconteceu comigo? O que que aconteceu? A ver se você fez alguma coisa ruim pra mim. A gente tá aqui! Galera, atrai ele pra fora! Eu não explico uma coisa. Por que o Mica não viu isso? Vem tacar a perna dele! Ele já tá dormindo! Atrai ele pra fora! Ele tá correndo atrás da gente! Gente, vocês têm armas! Que tal vocês usarem as armas de vocês? É, porque se você não vai acertar, a gente não vai acertar tiro na área! Vai, vai, vai! Então faça! Eu ilumino vocês a tiro! Vai, 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 vai! Vai lá na terra ali! Ai, eu também tenho que fazer uma! Por que que você trouxe uma coisa na terra? Tá, galera, melhor a gente tentar atirar ali na caverna! Porque senão a caverna pode esconder em cima da gente! Espera aí! Ai, meu Deus! Shhh! Ele parou! Vem viver, a gente tem que voltar! Acho que ele ficou admirado pela luz! Ele tá ali! Ai, ele tá vindo! Ele tá vindo! Jack, ele trai ele pra fora, Jack! Ele tá indo até você! Até mim? É, até eu! Ele tá atirando em pedra! Ai, ele tá chegando! Galera, vamos correr! Vai, vai! Passa, passa, passa! Eu vou atirar! Vai, vai! Passa, Jack! Eu tô tentando! Eu moro! Galera, galera! Vamos ver se não tem nada lá fora! Calma aí! Olha! Vem, vem, vem! Conseguimos! Vamos flogir pra fora agora! Rápido! Aqui, aqui! Aqui, aqui! Tá, vai! Sai mais um pouco! Que alguém tá muito escuro, Mika! Tá na arca! Me ajuda! Vem cá! Sai! Sai! Cadê ele? Olha ali! Ai, você é perdido! Cara! Sai! Ai! Cuidado! Uou! Recarregando! É um yeti mesmo, Mika! Tá vendo? Você tinha falado que não era! Ah, não! O que é o modem? Cuidado! Ai! Ai, eu tô tirando pedras do chão! Um monte! Cuidado! A gente tá fazendo pro Jack, né? Jack, sai daí! Eu tô tentando! Ele tá jogando o canto! Eu vou ajudar o Jack, Mika! Rápido! Rápido de novo! Tá carregando! Meus peixes tão acabando muito rápido! O que é que é que a gente não quer brincar de bolinha de neve? Não, vem! Ai! Joga! Cuidado! 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 Nossa, ele é muito forte, galera! Eu acho que não é um bando não! Eu acho que ele é um bando de neve! É ver... Ah, não me di... Ai, foi mal! Para de atirar em game, Mika! Droga, droga, droga! Jack, atira nele! Tô recarregando! Vou me esconder nas áreas! Mika, atira nele! Para de atirar, galera! Ele tá vendo... Ai, eu não me acertei de mim! Eu acho que ele... Ele me arremessou pra longe! Eu tô recarregando! Me desvia das balas! Eu tô recarregando! Eu tô recarregando! Bota a pena! Bota aqui! Fiche feio! Bota aqui! Fiche feio! Não, não é! Ele pode entrar na caverna! Se a gente não tem a dentro para nós lá fora, não é a gente! É verdade! Desviando dele e... Recarregando! Jack, você tá legal? Mais ou menos... Mika, você tá legal? Tô legal! Eu acho que ele não acertou nada! Caraca! Jack! Tira uma foto dele e você tava com o meu celular! Eu tirei só uma, mas eu acho que ficou meio embaçada, né? Porque tava no escuro e a gente tava correndo! Toma essa, então! Joga um monte de bola de neve você, palhaço! Vamos pôr dinheiro pra essa foto, Jack! Hã? Toma esse pai de casaco novo, porque eu tô morrendo de frequência! Se tiver estragado... Tô tindo nos dois! Mas tá todo mundo bem, né? Você tá com frio, Jack? Não, não! Tá muito calor aqui! Então fica com mais aí, ó! Cabeça de gelo! Toma! Sabe o que seria legal, Mika? Que? Se ele tivesse chego e ele tivesse falado assim, ó! Bem-vindos ao Himalaia! Isso ia ser bem legal! Nossa! Uma referência! Eu sei! Tá bom! Ahn... E aí? Como vocês vieram pra cá? Eu quero ir embora, tô morrendo de frio! A gente veio da... Da... Pode para o lado! Vocês não tão perdidos, né? Errou! Ahn... Ahn... Eu não acredito que eu tô perdido como esse idiota! Ahn... Eu não acredito que ele Biore partners, né? Ahn... Até кан... Página 1 A vídeos de pedac E aí? Tá bom!